Música Amor, acho que ela chutou Quer participar É, tá animado com a sua tela É Música Eu sempre quis, na verdade Ser pai Muitos e muitos anos atrás Acho que quando eu tinha uns 10, 12 anos Eu tinha vontade de ser pai Engraçado que eu sempre Brincava assim que O meu número da sorte é 13 Falava assim, eu vou casar no ano da minha sorte E meu primeiro filho vai ser uma menina E essa menina vai se chamar Sofia Música Aí então, a gente estava viajando Em Poços de Calda, em julho E aí, deu aquela atrasadinha Uma semana, falei Ah, vou fazer um teste, né A gente estava viajando, só nós dois mesmo Fui na farmácia, escondido Comprei Aí, acordei de manhãzinha Fiz, já vi que deu Falei, ai meu Deus E aí, um dia a gente estava no saguão do hotel De manhã, de manhã, ela falou que precisava comprar um presente Pra mim, tudo Ah, que eu precisava ficar sozinha Fiquei tomando um vinho, ouvindo música clássica Que eu gosto bastante E ela pegou e me trouxe uma caixinha Com os dois sapatinhos da Sofia E o teste, aquilo Eu nem estava esperando aquela notícia Me encheu o coração de alegria Foi uma... nossa Foi aquela alegria, assim Eu nem acreditava Eu falava Nossa, sério mesmo? Naquela hora ainda tinha mais certeza que era uma menina Mas quando você ficou sabendo Eu falei Ah, hoje de manhã Fiz o teste, deu Música 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 Ela soube de manhã E ela precisava comprar esses negócios Então eu acho que ela teve uma angústia muito grande De segurar esses minutos Até comprar tudo E a hora que ela me deu a caixinha Eu vi o olho dela Cheio de lágrimas E o meu, vixe Brotou mais do que lágrimas Porque eu sou meio emotivo Ah, gente E tá aqui agora na reta final Você chega que não vê a hora De ver o rostinho dela De pegar E, nossa, foi só alegria Só alegria A gente já imagina Desde o primeiro momento que a gente soube da gravidez A gente já imagina ela nas nossas vidas A nossa ligação Mas é muito forte, né? Cada vez mais Eu sinto ela muito Eu pretendo fazer Cada hora do tempo que eu estiver Aqui em casa Vale a pena Brincar com ela Ser Extremamente brincalhão Um pai amigo Mas também um pai que vai educar ela Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não lhe jamais Ai filha, se você puder estar me ouvindo agora Eu só queria dizer O quanto você foi esperada O quanto você foi sonhada E a gente curtiu cada fase Dessa gravidez, dessa gestação Foi uma coisa mágica Sentir cada movimento seu Aqui na minha barriga Cada chute E cada ultrassom Era um dia mágico pra gente De ir lá ver você Ou ver seu coração Ver que você estava bem Que você estava crescendo Forte, saudável E de repente Já são nove meses De você aqui com a gente E a gente está preparando Cada coisa Com todo o carinho do mundo Pra receber você A gente está realmente preparando Toda a nossa vida Adequando tudo Cada detalhe Seu quartinho Tudo foi escolhido com muito carinho Pensando em você Com muito amor Cada coisinha que a gente ia fazer A gente já estava pensando com você aqui E agora o que eu só tenho a dizer É que você seja bem-vinda E que você sinta Todos os dias Todo o amor Todo o carinho Que a gente tem E que a gente sente por você O quanto você é amada Que você nunca na sua vida Duvide disso Que a sua família Te ama muito Minha filha Não sei nem quando Quando ou quantas vezes Você vai ver essa mensagem Você foi um sonho planejado Graças a Deus Que Deus nos abençoou com você A gente Eu não sei Como que eu vou estar Como que sua mãe vai estar Daqui a alguns anos Como você vai estar A gente Você foi muito sonhada Muito querida Essa gravidez Ela foi uma gravidez tranquila Sua mãe Passou quase nada de mal Só no final Você ainda nem chegou Nas nossas vidas Mas Nosso coração já está Com uma alegria Uma coisa tão Boa Que Eu estou louco para ter você Nos meus braços Olhar no seu olhinho Te dar os primeiros beijos Os primeiros abraços Sentir sua mãozinha Apertando No meu dedinho Minha mão Eu vou estar com você Sempre Para o resto da sua vida Onde você estiver E Eu vou estar sempre contigo Viu meu amor Eu estou louco para ver você E ver o seu rostinho Aqui no quarto Tudo foi pensado em você Tudo A família está em uma expectativa Muito grande Então que Que você venha com muita luz E que quando você estiver vendo Essas palavras Você sinta dentro do seu coração Bem forte Esse amor que Hoje Esse amor que eu e sua mãe Sentimos por você Ele está só começando E ele vai crescer Crescer Infinitamente Viu E você vai ter sempre Eu e sua mãe Por perto Tá bom Te amo muito Um beijo meu amor A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Antes de você nascer Ela é brava, hein, tia Olha só É um sanguinho talhando Fala com a mão, já E olha só Ai, meu Deus do céu Ela está brava Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Meu Deus do céu